E além de vaguinha de emprego, olha só que boa notícia para essa quinta-feira. Começa hoje a 41ª edição da Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana. Vão ser três dias de competição e hoje são os compositores locais que vão subir ao palco. Mas o Lucas Delgado está direto ao vivo conversando com a gente da Fronteira Oeste. Vai contar aí tudo sobre o festival. Que bom, né Lucas, poder começar assim amanhã com música num ambiente desses. Hoje foi privilegiado aí, né? É verdade, Dani, bom dia. A gente sabe... Pois é, né? Bom, legal. Quem não tem música ao vivo também pode botar um fone de ouvido, pode ligar a música no carro. É tão bom sempre, é uma forma de aliviar, de trazer energia e bom para enfrentar o início das manhãs. Bom dia, Rio Grande. A gente segue falando hoje sobre mobilidade urbana, né? Nessa semana que o RBS Notícias está exibindo à noite uma série de reportagens, né? Move RS. A gente está fazendo uma parceria aqui com o RBS Notícias também, mostrando os desafios do transporte na região metropolitana de Porto Alegre. E o foco nessa quinta-feira é o transporte ferroviário. Vamos falar sobre trem e metrô. Esse é o sistema considerado mais eficiente, mas também é o mais caro para ser instalado. Você sabia, por exemplo, que as primeiras linhas de trem no Rio Grande do Sul foram criadas há mais de 140 anos? Naquela época o trem era tão popular que o estado chegou a ter mais de 2 mil quilômetros de trilhos de trem. Pois é, mas hoje a rede é bem menor. São 40 trens que circulam por 22 estações e isso no trajeto de passageiros, né? De transporte de pessoas. E a gente tem hoje ao vivo conosco o Matheus Marques, mais uma vez, e Joyce Roirich, que estão em diferentes estações, em diferentes pontos da linha de trem na região metropolitana. A Joyce sai do Vale dos Sinos em direção à capital. O Matheus vai fazer o caminho da capital em direção à região metropolitana. E aí, Matheus, já está pronto para embarcar o trem? Está aí te esperando. Está aqui me esperando só para a gente entrar. A gente está aqui, né? Boa viagem aí para todo mundo, viu? Que bom, né? Tem uma parceria ali para fazer essa viagem. A Joyce, ela vai fazer o caminho inverso, né? Ela vai sair de Novo Hamburgo, vem para Porto Alegre. E por enquanto a movimentação está tranquila ainda por aí, Joyce. Está tranquila, mas... Está bem, o pessoal consegue sentar, consegue comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho bem tranquilo, né? Mas depois começa a apertar. Boa viagem para vocês, viu? Vamos juntos, embarcando aqui junto com vocês e viajando ao longo do Bom Dia Rio Grande. Vamos lá, vamos seguir viajando aqui, falando de transporte. Hoje a gente está conversando e mostrando uma das alternativas mais eficientes de locomoção, que é o transporte sobre trilhos, né? Os trens conseguem transportar muita gente por longas distâncias, com rapidez, né? Sem atrapalhar o trânsito, né? Porque está fora de tudo aquilo que ônibus, que carros têm que enfrentar. O transporte sobre trilhos também é considerado mais seguro em relação tanto a acidentes e até mesmo a assaltos. Mas o problema é que ele é muito caro para ser instalado. Nós conversamos com um doutor em transportes sobre esse assunto. Preste atenção. Bom, pode ser muito caro, né? Mas seria muito bom, sem dúvida, se a gente tivesse mais alternativas. Vamos voltar a falar com o Matheus Marques e com a Joyce Horish, que hoje tiveram, então, a missão de circular de trem pela região metropolitana. O Matheus já conversou aí com algumas pessoas, né? Alguns usuários que pegam o trem todos os dias. Vamos seguir ouvindo, né? Esse pessoal que é tão importante para saber o que eles pensam, o que eles querem também desse meio de transporte, né, Matheus? Oi, gente. Voltando ao vivo com vocês aqui do trem. Vamos falar com a Joyce. Como o Matheus destacou, eles estão em veículos diferentes, né? O Matheus está aí num trem novo, no ar-condicionado. O Matheus, o pessoal que está no ar-condicionado, está com um pouquinho de inveja de quem está no carro velho, por causa do espaço maior. Quais são os comentários que você está ouvindo por aí? Pois é, a gente está aqui... No caso, poucos lugares, né? Poucos lugares. Mas isso aí também na batalha, né? Continua acessível, né? Porque é mais... A gente demora menos tempo para chegar até o trabalho e tal. Mas o preço, por enquanto, é o que tem, né? É o que tem, né? Não tem o que fazer. Obrigada, viu, pela tua participação. Então é isso, Gurias. A gente vai seguir aqui nessa viagem, tentando encontrar aí o Matheus Marques. Daqui a pouquinho a gente volta já juntos para conversar com vocês. Tá certo, Joyce. Obrigada. O sinal da Joyce deu uma travadinha, claro, né? A gente está dentro do trem, fazendo a viagem. Mas é importante a gente ter terminado de ouvir o relato ali do passageiro. Matheus. Essa é a nossa intenção, né? É levar essa realidade, ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer, dando voz, né? Para que elas possam dizer o que pensam e o que esperam, né? Imagina uma pessoa que passa mais de quatro horas... No transporte. No transporte para poder trabalhar. E como a gente escuta sempre isso, né? Gente que leva quase tanto tempo de trabalho só no transporte, indo e voltando. Claro, de Sapiranga a Porto Alegre é uma viagem longa. De qualquer forma, seria uma viagem longa, mas talvez não precisasse ser tão longa assim, né? Ou devia ser mais confortável. Mais confortável, sim. Seguimos aqui com o nosso MOVRS. Hoje a gente está mostrando, conversando sobre o sistema de trens como alternativa de transporte, né? Para a região metropolitana aqui de Porto Alegre. O sistema de trens atende dois milhões e meio de pessoas, mas existe um estudo para triplicar a extensão dele. Esse trem passaria a atender mais seis cidades, além das que já atende hoje, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Essas cidades seriam Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Campo Bom, também Triunfo. E ainda aparece Sapiranga no nosso mapa aqui. Celhões de reais. Muito dinheiro, né? Vamos seguir falando com o Matheus Marques, com a Joyce Horich, né? Que se encontraram já na Estação Esteio. Contem aí como é que foi a viagem, o que vocês ouviram do pessoal. Contar para vocês aí primeiro, gente, que a gente parou na Estação Petrobras. 7h56, bom dia, está quase, quase terminando, mas não sai ainda não. Que tem mais informações da previsão do tempo aí para ajudar todo mundo que está saindo de casa. Hoje, Simone, tem que levar a guarda-chuva? Só uma parte do estado e só agora de manhã, quem tem que sair agora cedo. Quem vai sair só mais tarde, é possível que nem precise desse guarda-chuva. Fim de semana vai começar com uma cara boa. Mas ainda sobre essa questão do trem, Simone, como alternativa de transporte, em Santa Maria tem uma estação que já foi muito usada, mas que hoje ela está abandonada. Já teve até caso de incêndio, inclusive, a gente mostrou nessa estação, Maurício. Bom dia, bom dia, Rio Grande. Ligada a Maurício, trazendo aí informações e mostrando um exemplo que vem lá de Santa Maria nessa nossa conversa especial sobre trens, hoje aqui no Bom Dia.